Olá, 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 bom dia, bom dia a todos aí pra vocês, ok? Tô aqui dentro do meu escritório aqui, dentro da loja mais ou menos, beleza, joia? Tamo aí. Aí eu tô mostrando aí pra vocês aí, ó, um local aí, aluga-se um ponto bem estratégico próximo à BR-364, três quadras. Novidade, só hoje, só hoje aí, ó, entra aí na novidade, só hoje, beleza? Aonde que está? Vou testando aqui, onde é que está aqui, é sendo gravado isso aqui, eu não sei nem aonde que está, mas eu estou aqui mostrando pra você, beleza, joia? Eu sou Norival Taborda, ah, tá no Word Material Outbook, beleza? Beleza aí, pessoal do Word Material Outbook? Ok, tranquilo então, tô lá no Word Material Outbook, beleza aí tudo, pessoal da Word Material Outbook? Ok, tranquilo? Tranquilo, beleza, joia? Então, eu tô aqui mais uma vez mostrando pra vocês essa novidade aí, essa novidade aqui em Vilena, entendeu? Vilena Rondônia, aqui, e mostro pra vocês aí, ó, é aqui, ó, por exemplo aqui, aluga-se um ponto de comércio estratégico na BR-364, Próxima BR-364, melhor dizendo, é 3 quadra, ok? Então, novidade é pra hoje, vai lá hoje, vai hoje, eu vou botar aqui no Instagram aqui também, tranquilo? Vou colocar aqui ao vivo no Instagram aqui, pra mostrar também pro pessoal do Instagram, Instagram aqui, lá no Instagram, na bio do Instagram, é, tá, Mike Place, Facebook Mike Place tá aqui, tá, o WhatsApp meu aqui, entendeu? Próximo de uma praça, olha aí, aqui, ó, aqui é a imagem 3D, entendeu? Margem 3D é essa aqui, ó, ó, margem 3D, tranquilo? Ó a pracinha aqui, do Boldanelli, é que esse salão aqui, é esse salão aqui, entendeu? Pra esse salão aqui, esse salão, muito incrível esse salão aí, tranquilo? Bora aí, pessoal, pessoal do Instagram aí, bora aí, pessoal do Instagram, tô aí mostrando aí pra vocês, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aqui, mas eu estou mostrando aí pra vocês aí no Instagram aí, clica no link abaixo aí, conheça esse local estratégico aí, e três quadras próximo a BR aqui, 364, no sentido Porto Velho, aqui no final, tem os dois postos de gasolina, e do lado direito, e indo pra Porto Velho do lado direito, e vindo de Porto Velho é do lado esquerdo, entendeu? Tem ali a rotatória, não tem rotatória, é promessa ali de ter a rotatória ali, naquele local, tem vários acidentes, mas não tem rotatória, tem umas saídas ali, mas tem algumas sinalizações, tem que respeitar as sinalizações ali, entendeu? Mas eu tô aqui pra mostrando pra vocês, mostrando pra vocês aqui, entendeu? Esse local, o Espão de Comércio aqui, mas onde que está o Espão de Comércio? Tá localizado, aqui em cima aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui onde é que tá localizado aqui, ó, a localização aqui é isso aqui, ó, é... interior do salão é aproximadamente a localização, é o caminho para a faculdade da Amazônia, em vários bairros da cidade, chacras estão tendo essa localidade aqui, beleza? Então, aqui eu sou de Vilena, Rondona, aqui, tô divulgando esse produto aí, divulgando pra um amigo aí, pra uma amiga aí, esse salão pra se alugar aí, vai no link aí da Build Instagram aí, que vai estar todas as descrições, vai estar o Builderall Diretório, nós somos aí, divulgador desses negócios aí. Então, não perca essa oportunidade de ter um negócio bem no começo da avenida, que dá acesso à BR-364 pelos postos no final da cidade de Vilena, Rondona, os dois postos, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Então, o valor deste aluguel é R$ 2.000,00, não perca essa oportunidade de ter seu negócio bem no começo da avenida BR-364, pontos no final aí, beleza, jóia? Então, o interior do salão é R$ 10,00 por R$ 15,00, né? O caminho é para a faculdade também, dá acesso, e vários bairros da cidade, chacras e fazendas ali, naquele local ali, entendeu? Então, eu quero mostrar isso aí pra vocês, bem rapidinho, eu tô passando aqui esse vídeo aqui, eu quero mostrar isso pra vocês, vocês do Word, material notebook lá do Facebook, vocês do Instagram aqui, do Lorival Taborda, e no link, clica no link aí, clica no link aí, a gente é divulgador, a gente divulga os negócios aí, entendeu? A gente divulga os negócios, olha lá, olha lá, vai lá no Word, material notebook, lembra? Tomar um copinho aqui, isso aqui, ó, é Black Friday do ano passado aqui, olha lá, Black Friday, entendeu? Black Friday, então, a gente tá divulgando esse negócio aí, é possível empreender online, é possível, tá, Isabela aí, beleza, Jônia? É possível vocês divulgar produtos digitais, não fique no mesmismo, vá, divulga os produtos digitais aí, pra todas as redes sociais, ok? Um abraço, um beijo no coração, você aí do Instagram. E agora eu tô aqui, tô aqui, baixar o vídeo, compartilhar, agora eu tô aqui, é, tô aqui pra divulgar, divulgar esse negócio aí pra vocês, entendeu? Isso aqui vai ficar bem longe. É, vai ficar, vou compartilhar aqui, lá no, a descrição aqui, vou pôr a descrição aqui, colar, aí bem, descrição maluco, que é ao vivo, é ao vivo, gente. Ao vivo, é assim, local para alugar em Vilena. Tranquilo? Beleza, Jóia? Então, bora ver. Bora ver aí, bora ver esse projeto incrível, ó, eu achei bonita essa foto aqui, cara. Essa foto aqui tá bonita pra caramba, ó. 3D. Em 3D essa foto aqui, ó. Olha. Mais pra cima um pouquinho. Entendeu? Essa foto aqui em 3D, muito top da galáxia, ó. Muito top. Tranquilo? Beleza? Então, tamo junto até depois. Tranquilo? Vou encerrando aqui a live aí, você do Word Material Outbook, é você do YouTube, você do Facebook, todas as redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, Twitch, é... é... blogs. Divulgue isso aí, divulgue isso aí pra gente alugar esse salão aí pro nosso amigo José Rodrigues e dona Milk, quem sabe aí. E aqui tá o meu WhatsApp aqui, vocês querem entrar em contato comigo, só entrar em contato comigo aqui, e o Mike Plays também, lá do Facebook. Estamos aí divulgando todas as redes sociais aí pra melhor atender você. Entendeu? Link na bio do Instagram também, ó. eu vou lá, ó. Lorival. Lorival tá a bordo. Depois eu vou melhorar aqui esse negócio aqui. Então, link na bio, nas descrições do YouTube também, nas descrições, nas redes sociais. Eu vou selecionar aqui esse negócio aqui pra mim por lá. É... Ó, eu vou selecionar tudo, ó. Pra mim, por lá no YouTube também. Entendeu? Vou selecionar isso aqui pra pular no YouTube. Até mais. Até o próximo vídeo.